Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma receitinha hoje maravilhosa. Hoje nós vamos fazer um pão de arroz. Esse pão é maravilhoso, gente. Vocês vão gostar dessa receita, tá? Então o primeiro passo nós vamos tirar a tampa aqui. Uma receita muito fácil de fazer, gente. Muito boa, tá? Então nós vamos colocar dois ovos aqui no liquidificador. Uma colherinha de sal. Nós vamos pôr. O arroz você faz normal, tá? Se sobrar, ou se tiver sobra, ou se você fizer no dia. Então eu vou colocar duas xícaras de arroz aqui, ó. Duas xícaras de arroz e vou colocar meia xícara de leite. Nós vamos bater isso aqui bem batido, tá? Nós vamos bater. Então meus amores, né? Bateu muito bem, ó. Nós vamos reservar ele aqui, tá? Então meus amores, ó. reservamos ali. Agora nós vamos colocar o fermento. Se você tiver daquele fermento seco, você usa 5 gramas pra fazer um pão, tá? Então eu vou usar uma colher e um pouquinho desse aqui, ó, pra mim fazer um pão, ó. Tá? Aí, ó, você vai colocar o fermento, vai colocar duas colheres de açúcar. E vamos acrescentar mais meia xícara de leite. Então, no total, você vai usar duas xícaras de leite, tá? Dois ovos, duas xícaras de... Uma xícara de leite, dois ovos, duas colheres de fermento. Uma colherinha de sal. E vamos pôr três colheres de óleo. Óleo ou margarina, gente, você pode usar o que você quiser, tá? Você pode usar. Agora vamos acrescentar essa massa aqui. Óleo ou margarina, gente, você pode usar o que você quiser, tá? Óleo ou margarina, gente, você pode usar o que você quiser, tá? Óleo ou margarina, gente, você pode usar o que você quiser, tá? Então, vou pôr uma xícara dá, ou no máximo, duas xícaras, tá? Então, vou pôr uma. ��e, óleo ou margarina, gente, você pode usar o que você quiser. Mas, não é claro, uma xícaras... Vamos lá, gente, você pode usar o que a ficha tá? E aí, você pode usar o que eu quiser. Colou... E aí, você pode usar o que a ficha tá? A ficha isso é só que você quiser usar o que você quiser, tá? Bom, então nós vamos acrescentar mais uma. Então duas xícaras de farinha. E agora você vai mexer bem mesmo, pra agregar tudo. E essa é a massa, tá vendo? Esse é o ponto que você precisa. Esse aqui, se você quiser também, você pode pegar formas pequenas e dividir essa massa e fazer dois pãozinhos. Senão você pega uma forma grande e faz um só. Tá vendo? Vamos deixar ela descansar aqui uns 10 minutinhos. Então, meus amores, olha, untei as forminhas. Vou dividir em duas formas pequenininhas, ó. Você põe, porque tem umas maiores assim, ó. Você põe em uma maior, tá? Faz um só. Vou tentar dividir pra ver como é que fica. Untei elas com óleo. Agora vou untar elas com um pouquinho de farinha. E agora, meus amores, nós vamos dividir a massa. E vamos colocar aqui, ó. Tá? Você vai arrumar ela bem. Então, meus amores, agora você vai deixar ele crescer, descansar. Você vai tampar e vai deixar ele dobrado de volume. Nós vamos deixar ele aqui. Mas eu vou jogar um pouco de parmesão por cima. O de queijo. Mas se você não quiser, não precisa não, tá? É porque eu gosto com parmesão por cima. E além de dar um charme, né? Um toque especial no pão. Agora vamos tampar ele aqui, ó. E vamos deixar crescer, tá? Descansar aqui por uns 40 minutos. 30, 40 minutos. Até que você ver que dobrou de volume. Tá, meus amores, olha. Esperei 45 minutos. Ele cresceu. Dobrou de volume. Agora nós vamos levar ele pra assar no forno. 180 graus. Aproximadamente de 30 a 35 minutinhos. Até ele dourar, tá? A hora que ele estiver douradinho, ele tá bom. Então, meus amores, olha. Ela ficou 35 minutos no forno, ó. Assou. 180 graus. Agora vamos esperar esfriar um pouquinho. Aí eu vou tirar ele pra vocês verem, tá? Que maravilha. Então, meus amores, olha que coisa linda que ficou nossos pãos. Maravilhosa a massa que ficou nossos pãos hoje. Nossos pãos de arroz. Tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Vocês podem fazer. Vocês vão gostar. Porque a massa, gente, é fofinha, olha. Ó pra você ver, ó. Fofinha, fofinha a massa, ó. Não fica pesado, não fica solado. Fica maravilhosa essa massa aqui. Desses pãozinhos de arroz aqui. Pode fazer que vocês vão adorar. Então, essa é a receita de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, tá? Fica com Deus, né? Fica com Deus, né? Fica com Deus. E aí